Esse daqui é o KP917, é um microfone de mesa da Canupi, ou Canap, Canup, Canup, sei lá como é que se pronuncia, é essa marca aqui, tá vendo ali? É essa daqui. E hoje a gente vai ver todos os detalhes, todas as coisinhas que ele esconde, qualidades sonoras, etc e tal, e sem muitas demoras, começou! Por motivos meio que óbvios, eu quase que não ia fazer o unboxing, né? Porque não é uma caixa. Esse é um desplastificamento, basicamente, então. Ó, então a gente abre aqui, tira esse esqueminha, e tá aqui ó, tudo que vem junto, né? Uma base, tripézinha, base, né? Um plástico simples, e o próprio microfone que tem conexão P2, como vocês estão vendo aqui, né? E vem o manualzinho também, ó. Não, termo de garantia. Vamos ver quanto tempo de garantia que ele dá. Três meses! É um microfone bem levinho, não tem muito o que falar sobre o microfone, ó. Aqui é uma parte metálica, né? Meio que pintado em prata, e por dentro tem uma espuminha, que não tem como enxergar aqui no próprio vídeo, né? E, dos dois lados é igual. Ele é, infelizmente, todo em material emborrachado. Eu acredito que com o uso, anos de uso, isso aqui vai ficar grudento, tá? Sempre tem esse preconceito com coisas de borracha, emborrachadas. Aqui o logo, marca, né? Modelo. E o cabo vermelho, né? Um cabo chamativo, assim. Cabo P2, então, ele vai ser bem utilizado no seu computador. E a gente vai testar aqui depois também, tá? Então, ele tem mais ou menos 1,80m de comprimento, e é um cabo com uma boa espessura, né? Sinal de que eles fizeram um cabo denso, com material de qualidade, ou que emborracharam bem emborrachado por fora. Pézinho simples, né? A parte de baixo aqui, ó, ou abre ou fecha. Material de plástico básico, né? Sem grandes segredos. E a cabeça dele é movimentável, assim, nesse ângulo só, né? Só numa direção. E pra montar, a gente vai colocar aqui o microfone. E tá montado aqui. É mais pra baixo, mais direcionado. Mas a ideia é que esse microfone, ele concentra, ele capte o som, deixando assim, ou assim não vai mudar tanto, né? A captura. A gente vai testar também. Então, é isso aí. E vamos abrir aqui o gravador de voz do Windows. E tô gravando a voz. Ele já tá capturando aqui. Então, essa é a captura de voz que você pode esperar desse microfone aqui. KP917 da Canope. Então, me diz aí o que que tu tá achando. Se é uma captura com qualidade. Se é uma captura que falta qualidade. Se tem muito ruído. Se não tem ruído. Se surpreendeu. Se não surpreendeu. Então, diz aí nos comentários a tua opinião. Porque é importante, né? Às vezes, a minha forma de ver o produto é diferente da tua. Então, é importante que tu deixe os teus comentários aí. Até pra ajudar outras pessoas que estão interessadas nesse produto aqui. Pra ver opiniões diferentes. Não ficar só na minha opinião aqui. Então, beleza. Vamos fazer o comparativo aqui do microfone de mesa. do Canope KP917. E vamos fazer o comparativo com o meu microfone de lapela. Que vocês que já assistem o canal já conhecem. E a gente já sabe como que a gente faz esse teste aqui. E a gente vai fazer o teste básico aqui. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. E aí? É bom o som ou não é? Diz aí nos comentários. E, obviamente, temos que ver também o som de narrador. Como é que fica? Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Sabe como é que surgiu a história dessa frase aí? Dois microfones incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Dois microfones incomodam muito mais. Dessa marca aí. Dessa marca aí. Muito louca. É um microfone que não é tão caro. É um microfone na faixa de R$100,00 até um pouco abaixo. Depende de onde... Do mês da promoção que tu encontra ele aqui, né? Eu vou deixar o link pra quem tiver interesse nesse microfone aqui embaixo na descrição também. E lá na descrição vai ter também o link pra camisas formigalhas aqui, ó. Camisa que te deixa mais fortinho. E tu pode chegar lá no site e comprar uma camisa dessa daqui. E automaticamente ganha uns dois centímetros de braço quando veste. Podemos fazer também algum teste de sopro aqui, ó. Um teste de puff que eu já li em algum lugar. E o teste de beatbox também é importante, né? Vamos ver como é que ele captura o áudio aqui das teclas. Abre o notepad pra não sair aleatório. E aqui é o áudio dele sendo capturado. Teclas Blue, Sweet Blue aqui barulhento, ó. E compara com o lapela agora, ó. Pode até transformar ele num microfone de lapela se tu quiser aqui, ó. Estilo Silvio Santos também dá, ó. Um microfone incomoda muita gente. Dois microfones incomodam muito mais. Não sei se deu certo a captura, mas é isso aí. Achei interessante, né? Comparando com outros modelos bem mais caros, ou pelo menos com o dobro do preço, que eu considero o dobro sendo bem mais caro, que ele entrega um som bem parecido, no mesmo nível, né? Tem um pouco de ruído, não é perfeito. Mas pra quem quer um microfone de mesa, não quer gastar tanto, quer um microfone que tem um pezinho ali pra se apoiar na mesa, é interessante, né? Existem vários modelos de microfone que são muito parecidos com esse aqui. Então pode ser que tu compre de outra marca um que tenha toda essa mesma cara, esse mesmo visual. Eu não posso te garantir que o som dele seja o mesmo, mas a grande chance de ser realmente o mesmo som, é a chance de ser um produto fabricado por uma empresa que vende pra várias marcas, pra essas marcas colocarem o seu logo e venderem o microfone igual. Então, é isso aí, né? No mais, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Diz aí nos comentários o que tu achou desse microfone. Se tiver algum outro produto que tu quer ver, diz aí também nos comentários que a gente vai tentar buscar pra trazer aqui no canal e fazer uma análise também. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!